Olá, boa noite. Boa noite. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira que vai designar o jurista Merrick Garland como procurador-geral. Há cinco anos, Garland teve a indicação para a Suprema Corte negada pelos republicanos que bloquearam por oito meses a nomeação de Barack Obama para permitir que Trump escolhesse um magistrado conservador. Garland, juiz da Corte de Apelações, é conhecido como liberal moderado e não está alinhado com nenhum partido político. Ele tem uma longa carreira como advogado no setor privado e trabalhou como procurador-geral adjunto do Departamento de Justiça em 1993, quando lidou com graves casos de segurança nacional. A nova nomeação não deve encontrar grandes dificuldades no Senado, onde os democratas agora têm vantagem e também deve conquistar o apoio de republicanos.